Você entende o quanto você foi abençoado? Olha, entenda bem como que a coisa funciona. Deus é tão grande, tão excelso e tão glorioso. Nós somos tão viz, tão pequenos e tão pecadores. E Deus se lembrou da gente. E Deus visitou a gente. Conclusão. Como eu sou abençoado. Que bênção que eu tenho na minha vida. Que Deus viesse a minha vida, o meu coração. E me salvasse. E me perdoasse. Escrevesse meu nome no livro da vida. Quão maravilhoso é isso tudo. Como eu sou abençoado. Você entende como isso muda a sua vida? Se você não tiver uma noção disso, você vai ficar igual muita gente fica. Se você tem dinheiro, tá alegre. Se não tem, tá triste. Se tem saúde, tá alegre. Se não tem, tá triste. Se tem vitória, tá alegre. Se tem problema, tá triste. Não. Vivendo o que você estiver passando. Você olha para o tamanho de Deus. Olha para o seu tamanho. Vê que Deus te lembrou de você. E que visitou você. Mesmo com toda a tua dificuldade, pobreza, doença, carência, tribulação. Você diz, Senhor. É maravilhoso. Como eu sou abençoado. É por isso que na época bíblica, em outras épocas também, escravos. Escravos. Que apanhavam todo dia. Que não tinham salário. Que trabalhavam 16 horas por dia. Quando terminava o trabalho deles, que eles iam dormir. Algumas horas eles não dormiam. Eles ficavam louvando o Senhor. Então tudo é pela graça. Sua bondade é maravilhosa. Você entende o quanto você foi abençoado. Você sente que Deus é admirável. Você percebe como você é indigno. Você percebe o quanto você foi abençoado. Qual é a conclusão disso tudo? Louvor. Adoração. É por isso, meu irmão. Que quando a gente vê uma igreja. Fria. Indiferente. Sonolenta. Estática. Parece que quase morta. Nós não estamos vendo pessoas. Que estão percebendo o quão maravilhoso é Deus. Que estão percebendo o quão pequenas são. E o quanto foram abençoadas. Porque se você não percebe o quanto foi abençoado. Você vai dar glória a Deus para quê? Você vai louvar para quê? Mas se você percebe. Grande é o Senhor. E eu menos do que uma pulga. Certo. 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 Desprezível. Digno de ter sido espagado por Ele. E Ele me coroou de glória e de honra. Ele lembrou de mim. E Ele me visita. Louvado seja o Senhor. Glória ao Seu nome. Bendito seja Ele para sempre. Irmão, a maior bênção da nossa vida. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Nós pertencemos ao Deus vivo. A nós foi dado a herança da glória eterna. E nós habitaremos para sempre com o Senhor. Tudo mais não tem significado algum. O que vai importar daqui a 100 anos? Se você comeu arroz e feijão ou caviar. Se você morou num barraco, numa favela ou numa mansão na Zona Sul. Se você tinha um milhão no banco ou se você não tinha nem conta bancária. O que vai significar isso daqui a 100 anos? Absolutamente nada. Mas o que vai significar daqui a 100 anos você ser salvo? Tudo. Daqui a 100 anos você estará com o Senhor na glória eterna. Vivendo em eterna felicidade. Essa é a razão da nossa alegria. O Deus da nossa salvação. 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 O Deus da nossa salvação.